Depois de testar bastante os novos patinetes da Bright Brasil, agora eu posso fazer uma análise completa para vocês. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou mostrar o patinete X6 e X7 da Bright Brasil, que são excelentes, tem propostas um pouco diferentes e que às vezes um deles pode te agradar e pode facilitar demais a sua vida. Se tiver interesse, dá uma olhada na descrição. Já adianto que a empresa me enviou para teste esse produto, mas como sempre é meu review sincero e eles estão vendo esse vídeo junto com vocês. Primeiro que ambos os patinetes vieram muito bem embalados, tá? Começando pelo X7, ele vem numa caixa um pouco maior, que é um patinete um pouco maior e vem com algumas partes desmontadas. Porém, montar ele é muito simples, vem inclusive com a chavinha Allen para você apertar tudo e em coisa de 5 minutos já está pronto para andar. Só tome cuidado de apertar bem, principalmente as manetes emborrachadas que você segura no guidom e também o freio dele, beleza? E o X6 também vem muito bem embalado e algo fantástico é que ele é muito, muito portátil. Sério mesmo, você tira ele da caixa e também montar ele é muito simples. Ele fica todo dobrado e é só você ir abrindo ele até ele ficar montado prontinho para usar. Falando um pouco de construção, ambos os patinetes têm uma construção excelente. São produtos bem primos mesmo nesse quesito. São de metal, onde a gente pega as manetes, são emborrachadas. O acelerador de ambos também é emborrachado, todos os comandos também. Ele tem uma construção ao todo muito boa. E algo que eu achei legal é que onde tem o nome da marca, Bright Brasil, com modelo, é feito de um material antiderrapante para evitar que você escorregue do patinete. O que é muito bacana é que deixa mais seguro ainda de usar ele. E vamos então falar sobre como é usar, mas primeiro a gente tem que carregar as baterias. E ele vem com uma fontezinha na caixa, é só ligar na tomada, ligar o outro plug nele e deixar carregando. Demora cerca de 4 a 5 horas para dar uma carga total, beleza? Então demora um pouquinho porque a bateria é bem grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos lá para a rua para testar esse patinete e eu falar um pouquinho de como é usar ele. Uma das grandes vantagens desse patinete para mim é que ele não acelera sozinho. Então ele está ligado aqui do meu lado, mas se eu acelerar, olha, nada acontece. Isso é questão de segurança também, se alguma criança, alguém pegada, desavisada, tenta acelerar, ele não vai sair andando do lugar. E também o que mais gasta o motor elétrico é a famosa corrente de partida, que é ele sair da sua inércia. Então você subindo ele, tendo que dar um pequeno empurrãozinho para ele sair do lugar, você já vai economizar bastante bateria. E sobre bateria, eu estou colocando aí na tela para vocês verem a autonomia de cada um que o X6 tem uma autonomia um pouco inferior do que o X7. A autonomia, pessoal, depende muito do tipo de uso que você fizer do patinete. Ficar andando só em morro ou andando com ele no talo, é lógico que a autonomia vai ficar limitada, sei lá, 10, 12 quilômetros. Agora, você ter motocado um pouco mais econômico, andando mais devagar, em plano, para não ter que forçar muito o motor, ele vai durar bem mais. Olha, o pessoal da Bright Brasil nos enviou, nos emprestou os dois modelos para a gente testar, o X6 e o X7. Como eu falei, o X6 é um pouco inferior, tem menos potência, é um pouco mais barato e tem a grande vantagem de ser bem portátil. Você fecha ele todinho, cabe facilmente embaixo de uma mesa, de um escritório, numa mala, não sei, numa bolsa, quem sabe. E você pode levar ele mais fácil para qualquer lugar. Porém, pessoal, o X7, no meu ver, tem muito mais vantagens em relação à potência. Ele é bem mais potente, bem mais forte, bem mais rápido. A bateria tem uma autonomia melhor, só que principalmente o conforto nem se compara. O X7, nós temos pneu com câmera, que deixa bem mais confortável andar, mais fácil de passar em um meio-fio, algum pedacinho mais alto de asfalto. Pessoal, só uma errata rapidinho aqui, é que na verdade ele não usa câmera de ar, tá? Ele usa ar, você pode encher com a bombinha, tipo de bicicleta e tudo mais, só que é igual de carro, sem câmera, o que até melhor, muita gente prefere, né? Então é só isso, bora voltar para o vídeo. Enquanto o X6 tem uma roda de borracha rígida, que em qualquer lugar que você for passar, que tiver um desnível no asfalto, você vai sentir e vai fazer bem mais barulho. Sem contar que vai precisar de mais força ainda para você sair do lugar. Ele é bem mais barulho. Outra grande vantagem do X7 para mim é a questão do freio. Ele tem frear disco com ABS eletrônico, que vai diminuir as derrapagens. Ele, se você tacar uma mão no freio, ele vai sim dar uma derrapada. Só que o freio é muito melhor que o do X6, que usa o freio motor. Você pode até apertar o pé atrás dele, só que eu acho que vai desgastar mais ainda o pneuzinho de trás. Eu estou mostrando o take para vocês aí de vitinho, ele veio muito rápido mesmo e conseguiu parar o X7 antes de chegar na graminha da árvore. No X6 ele não teve tanta sorte assim. Então dependendo da situação, é muito mais seguro você ter um patinete com freadismo. O modelo X7, a gente tem poucas opções aqui. Na verdade, a gente não tem opção nenhuma, só de mudar os modos. Sem nada aceso é o modo econômico, modo um pouco mais rápido. E quando fica vermelhinho é o modo, vamos dizer, tudo que dá. Que ele vai ter a potência máxima do patinete. Aqui temos o freio e aqui a buzininha. O acelerador é aqui. E é só isso, que você liga ele e se você apertar duas vezes, você acende um farolzinho que tem na frente. Que a noite ajuda um pouco sim. E uma coisa massa que eu achei é que, olha só, o patinete passa por uma inspeção antes de chegar para a gente. Então, quem fez a inspeção nesse foi o seu Valdir e ele verificou todos esses itens. Então é bem legal mesmo. Eu não tirei isso antes para mostrar para vocês. O computador de bordo, vamos dizer assim, o painel do X6 é muito superior ao do X7. Eu não sei porque eles colocaram esse painel top aqui e não colocaram no X7, que é um patinete bem melhor na minha opinião. Aqui, por exemplo, nós temos trip, a viagem, tanto que já andamos no patinete, então quase 70 quilômetros, a rotação, distância e o tempo que eu não configurei. E a gente tem uma buzina bem diferente do que o do X7 também, olha. O Vitinho está rachando de rir aqui. Mas olha só, o computadorzinho desse é muito mais completo e a gente ainda tem aqui USB, você pode ouvir música nele. E digo mais, ele, pessoal, tem Bluetooth, então você pode conectar seu celular nele e assim reproduzir música pelo seu celular, pelo Spotify, o que for. Olha, pessoal, sério mesmo, eu moro em Belo Horizonte, que tem muito morro. E no X7 eu quase nunca, para as coisas que eu tenho que fazer aqui perto do estúdio, eu quase nunca precisei dar uma patinetada, vamos dizer assim, nele. Enquanto o X6, qualquer morrinha, ele já perdia muita velocidade e eu precisava dar uma ajudadinha com o pé. Eu vejo o X6, para quem mora, sei lá, em uma cidade que não tem morro nenhum, é tudo muito plano e mora perto do escritório, vai de casa para o escritório, escritório, padaria e depois volta para casa. Aí ele vai ser perfeito, não vai ter muito problema não. Só que se você puder, vai no X7, que ele é bem melhor. Ai, ai, deixa eu voltar aqui, pera, colocar o microfone, tira aqui, beleza, deixar aqui de lado. E pessoal, resumindo, eu acho que os dois patinets são muito, muito bons mesmo, só que eu gostei mais e eu indicaria mais o X7. A diferença de preço não é tão grande, ele é um patinete um pouco mais caro assim, na faixa dos seus 3 mil reais, porém ele é bem melhor que o X6 e eu acho que vale a pena o investimento. Na minha opinião, eu acho que a Bright Brasil deveria fazer uma versão um pouco melhor do X7, com o painel melhorado, com mais informações, para falar, por exemplo, distância, monômetro, velocidade média, quanto que a gente tem de autonomia, quanto que a gente tem de bateria em porcentagem, que eu acho ele bem limitado, dos dois é bem deitado, só que o do X6 é um pouco melhor, né? E assim, vai ser um patinete excelente. Cara, eu até mesmo estou pensando aqui em fazer uma versão com aplicativo, que você consegue ver tudo no seu celular, como era antigamente o patinete da Xiaomi. Aquele M365, era M365? Não lembro, mas eu acho que era isso mesmo, ele era mais completinho. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse review, foi um review um pouco diferente, eu adoro fazer review de patinete, eu espero também que vocês tenham gostado de assistir. Eu sou o Gabriel de Pinho, qualquer crítica ou sugestão, coloco nos comentários, que eu adoro ler e responder vocês. E até a próxima!